Uma semana após o crime que chocou todo o Brasil, principalmente a região noroeste do estado, a cidade de Terra Rica e o distrito de Ademar de Barros, um distrito que tem pouco mais de 2 mil habitantes. Um pai que acabou na ânsia de um relacionamento que não deu certo para atingir a mãe, acabou matando a própria filha, a Maria Cecília, de apenas 4 anos e em seguida jogando o corpo dela no rio Paranapanema. O corpo de bombeiros ainda está no local realizando as buscas, porque de acordo com a polícia civil, a linha de investigação seria de que o pai, após realizar esse ato, ele teria então se jogado no rio e tentado contra a própria vida. O laudo do IML, que saiu há poucos dias, aponta que a filha teria sido esganada, que ela teria morrido por asfixia, ou seja, o pai teria cometido esse crime antes mesmo de jogar a filha dentro do rio Paranapanema. Eu conversei com o responsável pelas buscas aqui do nono subgrupamento de bombeiros independentes da cidade de Paranavaí, que estão no distrito de Ademar de Barros realizando essas buscas, que tem todos os detalhes. E conta para a gente esse sétimo dia de buscas, o que está sendo realizado ali no local. Isso, a partir de quarta-feira o formato das buscas foi alterado. Na quarta-feira a gente enviou 24 bombeiros no local para fazer uma varredura completa, buscando tudo ali nas margens do rio, naquela transição entre a terra e a água ali, que tem bastante vegetação, foi batido tudo isso daí. Fizemos mergulho autônomo também numa área bem grande, ali do local das buscas, porém sem sucesso. Na quinta-feira, ontem e hoje, as buscas mudaram um pouquinho o formato, de fato. A gente está fazendo um monitoramento do local em horários específicos. Então, uma equipe vai lá no período da manhã, procura, outra equipe vai lá no período da tarde, procura. Ontem as buscas foram dessa forma e hoje seguirão essa mesma linha. Geralmente, nesses casos, quando tem afogamento, o corpo boia com quanto tempo após o afogamento? Olha, a média é de três a quatro dias de busca, né? Hoje a gente já está no sétimo. Então, assim, é um local que tem pouca correnteza. Então, já, assim, estatisticamente já era para ter boiado se o corpo estivesse lá. Mas a gente não descarta essa possibilidade, né? E por isso continuamos buscando. E uma outra informação que chega à nossa equipe também é que, na tarde de hoje, o corpo de bombeiros da cidade de Cianorte estará no local onde as buscas estão sendo realizadas com cães farejadores para tentar encontrar vestígios ali no local de Nadiro. A informação que se tem é de que informações teriam chego à polícia civil da cidade de Terra Rica de que Nadiro teria sido visto na cidade, uma casa de um familiar. Inclusive, um aparato policial foi realizado, a polícia foi até o local, porém, não conseguiu encontrar Nadiro. Então, a polícia civil trabalha com duas hipóteses. A primeira é de que ele teria se jogado, então, após cometer esse ato no Rio e teria tentado contra a própria vida. E a segunda hipótese é de que ele possa, sim, estar vivo e possa estar pela região aqui da cidade de Terra Rica. Os trabalhos estão sendo realizados, o corpo de bombeiros, como eu disse, está realizando essas buscas e a polícia civil está investigando esse caso. Vivo ou morto, a polícia está tentando encontrar o paradeiro de Nadiro Silva.